Oi gente, tudo beleza? Espero que se montem aqui para o segundo vídeo do dia e é isso aí galera, o Adoptim acabou publicando que vai ter então um chat aí quando a gente for trocar vai ter um chat no trade, a gente vai poder estar falando com as outras pessoas durante a troca galera aí ó e como que vai ser isso mano? Basicamente aí vai ter um ícone né, onde a gente vai estar clicando, o ícone vai ficar ali no cantinho mano tá aí a gente clica ali ó e já começa a falar com outro jogador aí sobre a troca né galera o que eu não sei galera é que assim ó, eu acho que para os scammers isso vai ser um prato cheio mano que os scammers vão ficar enrolando as pessoas ali, ali naquele chat ali né mano e eu não sei se isso é muito legal ainda galera, eu acho que é legal para quem sabe usar né vocês estão vendo o ícone, aperta no ícone chat ali que é aquele balãozinho né de conversa e aí você pode estar falando com outro jogador, o meu medo é que os scammers usem isso para o mal galera tá esse é o meu medo aí, bom eu espero que as pessoas usem isso direito e usem para o bem né acima de tudo usar para o bem, não fazer assim tipo para estar prejudicando ninguém né enrolando ninguém, tipo contando uma mentira para ninguém ali dentro do chat né tipo ah isso vale mais, você tem que dar mais ou aceita aí que ou eu aceite primeiro que depois eu aceito na segunda vez, enfim dá para a pessoa fazer muita enrolação se ficar esse chat aí mas vamos ver como que vai ser né galera, vamos ver como que vai ser isso a princípio eu não gostei muito galera, a princípio eu não gostei porque eu sei que tem gente que vai usar para fazer o mal tá, eu sei que tem gente que vai usar para fazer o mal assim como tem vocês que estão vendo esse vídeo, ouvindo, olha a Sabrina ali mano a Sabrina ali já me marcou, o Giovanni ali mano ó, também e é isso aí galera tá, é isso aí, essa é a notícia se vocês gostaram já deixe seu like, compartilhe se você puder, se você quiser então é isso aí galera, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo O que é isso?